Mais uma vez Nietzsche para vocês, Rimos Remédio, a rima como remédio, ou como dos poetas doentes se consolam. De tua boca, ó tempo, bruxo, que baba, pingam lentamente as horas. É em vão que todo o meu nojo grita, maldita, maldita garganta da eternidade. O mundo é de bronze, um touro em brasa. É surdo aos gritos, com punhais que voam, a dor inscreve em meus ossos. O mundo não possui coração e estúpido seria ter raiva dele por isso. Derrama todas as papoulas, derrama febre, veneno em meu cérebro. Já há tempo demais me provas a mão e a testa. Que perguntas, o que, para qual recompensa a maldita meretriz e o seu sarcasmo? Não, retorna, lá fora faz frio e ouço a chuva. Eu deveria ser mais delicado contigo? Toma, eis aqui ouro, como brilha a peça. Chamar-te felicidade? Abençoar-te febre? A porta se escancara, a chuva molha a minha cama, o vento apaga a luz, desgraça muita. Quem agora com rimas não tiver, quem agora sem rimas não tiver, eu aposto sim, estará perdido. E aqui finda este belo texto Nietzsche, o grande filósofo alemão. Tchau, tchau.